O mundo animal é repleto de mistérios e curiosidades, e quando se trata de animais que sobrevivem em ambientes extremos, aí sim a curiosidade aumenta. É o caso dos ursos polares, que são conhecidos por viverem em um ambiente muito frio e extremo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que esses animais têm uma camada de gordura de até 10 centímetros de espessura para ajudá-los a manter o calor. Eles também têm um comportamento alimentar surpreendente, se alimentando não só de carne, mas também de vegetação. Além disso, os ursos polares têm um comportamento reprodutivo muito interessante e são excelentes nadadores. Mas, qual a importância desses animais no ecossistema do Ártico? Descubra no vídeo a seguir, onde vamos explorar esses tópicos e muito mais sobre a vida desses fascinantes animais. Bem-vindo ao canal, onde o conhecimento mora! Ambientes extremos Os ursos polares são animais fascinantes que conseguem sobreviver em ambientes muito extremos, onde as temperaturas são extremamente baixas. A sua camada de gordura é muito importante para ajudá-los a manter o calor corporal. Essa camada pode ter uma espessura de até 10 centímetros e é composta por células de gordura que funcionam como isolante térmico. Além disso, eles possuem uma densa pelagem branca, que ajuda a refletir os raios solares e manter a temperatura do corpo. Sem essas adaptações, seria impossível para os ursos polares sobreviverem em seu habitat natural, que é considerado um dos lugares mais inóspitos da Terra. Nós postamos três vídeos por dia, às 10 horas, 16 horas e 22 horas. Comportamento Alimentar Os ursos polares são conhecidos por serem animais carnívoros, mas o que muitas pessoas não sabem é que eles também têm um comportamento alimentar bastante versátil. Além de caçar empresas como focas e peixes, os ursos polares também complementam sua dieta com vegetação, incluindo algas marinhas e musgos. Essa variedade de alimentos é muito importante para a sobrevivência desses animais em seu ambiente natural, onde a disponibilidade de presas pode variar muito. Além disso, a ingestão de vegetais também fornece nutrientes importantes para o organismo dos ursos polares, como fibras e vitaminas. É fascinante ver como esses animais se adaptaram para encontrar fontes de alimento em um ambiente tão hostil e inóspito. Se estiver gostando do vídeo, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Comportamento reprodutivo Os ursos polares possuem um comportamento reprodutivo fascinante, que envolve ciclos de acasalamento e gestação muito específicos. As fêmeas só se acasalam a cada 2 ou 3 anos, e têm apenas duas oportunidades para engravidar durante a vida. Além disso, após o acasalamento, o óvulo fertilizado não se implanta imediatamente no útero, mas fica em estado de dormência por alguns meses, permitindo que a fêmea espere por condições climáticas favoráveis para dar à luz. O período de gestação é de cerca de 8 meses, e a maioria dos filhotes nasce em novembro ou dezembro. Durante esse período, as fêmeas costumam ter dois filhotes por vez, que recebem cuidado e proteção até atingirem a maturidade. Este comportamento reprodutivo único dos ursos polares é uma das muitas características fascinantes desses animais que habitam o Ártico. Habilidade na natação Os ursos polares são animais que possuem habilidades excepcionais na natação. Eles podem nadar por grandes distâncias em águas frias e profundas, sendo capazes de mergulhar a uma profundidade de até 4,5 metros para pegar suas presas. Essa habilidade de nadar e mergulhar é essencial para a sobrevivência dos ursos polares, já que eles dependem da caça de peixes e focas para se alimentarem. Além disso, a capacidade de nadar longas distâncias os ajuda a encontrar novas áreas para se alimentar e se reproduzir. Importância dos ursos polares no ecossistema Os ursos polares desempenham um papel importante no ecossistema do Ártico, onde vivem. Como principais predadores das focas, eles ajudam a controlar sua população, o que afeta diretamente outras espécies que se alimentam de focas e, consequentemente, a cadeia alimentar da região. Além disso, sua presença é vital para manter a dinâmica ecológica em equilíbrio. Outra importância dos ursos polares é que eles são um indicador valioso das mudanças climáticas em andamento. Devido à sua dependência do gelo marinho para se locomover, caçar e se reproduzir, as alterações no clima afetam diretamente seus hábitats e comportamentos. Portanto, monitorar a população de ursos polares e as mudanças em seus habitats é fundamental para entender as mudanças climáticas na região do Ártico e as consequências globais dessas alterações. Muito obrigado por assistir até o final! Espero que tenha gostado e aprendido mais sobre os ursos polares e suas habilidades incríveis de sobrevivência em um ambiente tão inóspito. Deixe seu comentário abaixo sobre o que achou e qual tema gostaria de ver no canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Dê uma olhadinha na descrição, lá você encontrará várias playlists e outros vídeos interessantes. Clique em um dos cards para continuar aprendendo sobre a vida selvagem. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto